Boa tarde a todos. Salve Maria. Estamos aqui reunidos mais uma vez com a graça de Deus para rezarmos este terço e esta novena perpétua em honra à Divina Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pedimos o fim da pandemia do coronavírus, a saúde de todos os enfermos, por todas as pessoas que nos pedem orações, que se confiam nas nossas orações. Pedimos por nossas intenções particulares, pelas almas do purgatório. Rezamos nas intenções do Santo Padre. Pedimos a conversão e a santificação de todo o clero. Pedimos a nossa conversão, a conversão da nossa família, a conversão de toda a humanidade. Rezamos pedindo a paz em nossas casas, em nossas famílias, a paz no Brasil e no mundo inteiro. Rezamos em reparação por todos os pecados cometidos por nós, por nossas famílias, contra o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sexto dia Hoje, trazem-me as almas mansas, assim como as almas das criancinhas, e mergulhas na minha misericórdia. Estas almas são as mais semelhantes ao meu coração. Elas me confortaram na marca paixão da minha agonia. Eu as vi quais anjos terrestres que futuramente iriam velar junto aos meus altares. Sobre elas derramo torrentes de graças. Só a alma humilde é capaz de aceitar a minha graça. As almas humildes favoreço com a minha confiança. Misericordiosíssimo Jesus, que dissestes, Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aceitai na mansão do vosso compassivo coração as almas mansas e humildes e as almas das criancinhas. Estas almas encantam o céu todo e são a especial predileção do Pai Celestial. São como um ramalhete diante do trono de Deus, com cujo perfume o próprio Deus se deleita. Estas almas têm a mansão permanente no coração compassivo de Jesus e cantam sem cessar um hino de amor e misericórdia pelos séculos. Eterno Pai, olhai com misericórdia para as almas mansas e humildes e para as almas das criancinhas, que estão encerradas na mansão compassiva do coração de Jesus. Estas almas são as mais semelhantes a vosso Filho. O perfume destas almas eleva-se da terra e alcança o vosso trono. Pai de misericórdia e de toda bondade, suplico-vos pelo amor e predileção que tendes para com estas almas. Abençoai o mundo todo para que todas as almas cantem juntamente a glória a vossa misericórdia por toda a eternidade. Amém. Iniciamos o nosso terço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita as suas vozes entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pôncio pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Cristo está entre nós e do perigo. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Deus e do mundo inteiro. Chagas abertas, coração ferido, o sangue precioso de Deus e do mundo inteiro. Rezemos agora a oração à Divina Misericórdia de Santa Faustina. Ó Deus, de grande misericórdia, bondade infinita, eis que hoje a humanidade toda clama do abismo da sua miséria, a vossa misericórdia, a vossa compaixão, ó Deus, e clama com a potente voz da sua miséria. Ó Deus clemente, não rejeiteis a oração dos exilados desta terra. Ó Senhor, bondade inconcebível, que conheceis profundamente a nossa miséria e sabeis que com nossas próprias forças não temos condições de nos elevar até vós. Por isso vos suplicamos, adiantai-vos ao nosso pedido com a vossa graça e aumentai em nós sem cessar a vossa misericórdia, a fim de que possamos cumprir fielmente a vossa santa vontade durante a nossa vida e na hora da nossa morte. Que o poder da vossa misericórdia nos defenda dos ataques dos inimigos à nossa salvação, para que aguardemos com confiança como vossos filhos a vossa vinda ao último, dia que somente vós conheceis, e esperamos alcançar tudo o que Jesus prometeu, apesar de toda a nossa miséria, porque Jesus é a nossa confiança. Pelo seu coração misericordioso, como por uma porta aberta, entraremos no céu. Amém. Oração de Santa Faustina, sua Mãe e Senhora. Maria, minha Mãe e Senhora, entrego-vos a minha alma e o meu corpo, a minha vida e a minha morte, e tudo o que vier depois dela. Deposito tudo em vossas mãos, ó minha Mãe. Cobri a minha alma com o vosso manto virginal, e concedei-me a graça da pureza do coração, da alma e do corpo. Defendei-me com o vosso poder de todos os inimigos, especialmente daqueles que escondem a própria maldade com a máscara da virtude. Olhem do Lírio, vós sois o meu espelho, ó minha Mãe. Agradecemos mais uma vez a companhia de todos que rezam conosco este Terço Diário e esta Novena Perpétua. Salve Maria! Agradecemos mais uma vez a todos que rezam conosco este Terço Diário.